A sul-catarinense acaba de inaugurar o elevado senador Otair Becker, no município de São Bento do Sul. Presidente da empresa executora da obra, sul-catarinense, eu gostaria que, em tempo antecipado em 50 dias, o término desta obra, nos termos contratuais, é merecedor pela qualidade com que a realizou, e uma caravaza salva de palmas. As obras tiveram início em maio de 2009 e foram concluídas em tempo recorde, 250 dias, quase dois meses antes, já que o prazo para término das obras era de 300 dias. A sul-catarinense inaugura a obra 50 dias antes do prazo, uma obra com qualidade, como pode ser visto aqui. Com uma extensão total de 530 metros, a obra atenderá uma forte necessidade da região, facilitando o acesso ao município de São Bento do Sul e ao bairro Oxford. Sem dúvida, sul-catarinense sempre demonstrando que acredita no governo do estado, e ao acreditar faz exatamente isso, entrega sempre a obra com prazo antecipado. É uma grande empresa, dá gosto vê-la trabalhar nas nossas obras. Já fez várias obras para nós, sempre assim, com grande qualidade. É uma empreiteira de muita confiança, de muita responsabilidade, e que nós podemos sim confiar, pois a obra está aí mostrando o que é trabalhar com seriedade. Elevado senador Otair Becker, mais uma obra concluída com o compromisso da sul-catarinense. Qualidade de obra, qualidade de vida.